Rola a bola no gramado. Matuidi. Bola em... Chutou! Chegou o gol na certa. Ele continua com a bola apesar da marcação. Opa! Foi uma falta claríssima. Opa! Que beleza! Falta foi fora da área. O juiz levou só na conversa. Não sai o cartão. Dias. Está na bola. Prontinho para mandar ela para a área. Ele mandou a bola para a frente. O Rangers acionando bastante os laterais. Tanto para jogar lá na frente no ataque, como para bloquear o avanço do adversário. Um pouquinho de tudo. Interessante. Talvez seja uma tentativa de anular as jogadas lá na origem. É fato. Melhor do que tentar subir para cabecear, para afastar o perigo. Melhor não deixar nem cruzar. Por isso que a marcação tem que ser forte desde o lado do campo. Retancur. Retancur. Vai mandar a bola direto para o ataque. Está em boa posição. Se você acabou de ligar a TV, não esquente. Não perdeu nada. Fez falta sim. Foi falta. Nenhuma dúvida. Solta o gol. Explode a torcida. Foi um gol espetacular. Que golaço. Saiu o primeiro zero do placar. Ele realmente pega muito bem na bola. Acho que nem com a mão ele ia colocar tão bem essa bola. Que golaço. E o time inaugura o marcador. Abrir o placar fora de casa é uma façanha. O duro agora vai ser a pressão do time adversário e também da torcida. Eles perderam a bola no ataque e tentaram consertar agora. Foi bem no lance e fez o corte. Chutão para frente. Chutão para frente. Dias. Chegando na marca dos 30 minutos. Recebe o default. Abriu o jogo na frente. Olha aí. Uma grande abatida. Fez tudo certinho. Faltou acertar o último chute. Foi uma bela chegada pelo meio. Superou a defesa, mas não pegou legal na bola. Matuidi. Matuidi. Juanfran. Bola enfiada pelo meio da defesa. Chutou. Gol. E que golaço. Um golaço. Sem chances de defesa. Podia ter o goleiro, a mãe dele, o cachorro, o presidente do clube. Qualquer um não tinha como pegar essa bola. Que categoria, que frieza para finalizar desse jogo. Que categoria, que frieza para finalizar desse jogo. Um gol de empate e eles voltaram para o jogo. Um gol de empate e eles voltaram para o jogo. Resta saber se eles vão tentar a virada. Dias. E a bola está indo para o gol. Ronaldo. E a bola está indo para o gol. Olha o perigo. Esse é um cara que bate de longe e sabe arriscar um chute de fora da área. Se derem espaço, se derem mole com ele, ele vai mandar para o gol mesmo. Entrando nos cinco minutos finais do primeiro turno. Tomou um tranco ali e perdeu a bola. Retancou. Estamos por conta do juiz. A metida de bola. É tiro de meta, meus amigos. Matuidi. Está encerrado o primeiro tempo do jogo.